Bom dia, novinha, do Ben Novinha, bom dia, pirã, bom dia, pirã, bom dia, pirã, alô Ou vai, ou fica, ou vai, ou fica A tropa da putaria te chamou pra piscina, ou vai, ou fica, alô Ei, profetivos, cadê os bate-lata? Fala, DJ Fox, seu vagabundo Dixie Skype Vai sentando, vai subindo Olha quem tá passando O Jajau com a pistola na tua xereca salando Olha quem tá passando A tropa de Goiana não é pra xereca salando Tropa de Goiana 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 Ô vai, ô fica Ô vai, ô fica Ô vai, ô fica Alô, a tropa da putaria Te chamou pra piscina Ô vai, ô fica 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 A tropa da putaria Te chamou pra piscina Ô vai, ô fica Alô, alô, alô Alô, alô, alô Ei, confetives Cadê os bate-lata? Fala DJ Fox, seu vagabundo DJ Skype Vai, vai, vai sentando Vai subindo, vai sentando